Olá pessoal, aqui é o professor Grins, e nesse vídeo nós iremos resolver um exercício envolvendo porcentagem, que pode gerar alguma confusão devido à participação desse número 100 aqui. Bom, vamos fazer o exercício e vocês vão entender então. 100 representa quanto por cento de 250? Então 250 é a nossa base, é a nossa referência. Então 250 é o nosso todo, é o nosso 100%. Aí está a confusão que pode ocasionar isso aqui. O número 100, que não é a porcentagem 100%, mas é um número purinho, é o 100 que vai embaixo do 250. Aí está, tem a mesma natureza desse 250. Ele representa quanto em forma percentual. Aí está então, sem porcentagem, sem valor numérico, coisa bem diferente uma da outra. Multipliação cruzada agora, este vezes este, 250 que multiplica x, igual, e este vezes este, 100 que multiplica 100. E agora este 250 passa para o outro lado, dividindo, vai ficar x, igual, eu vou preservar o 100 vezes o 100. E o 250 aqui fica 250. Posso simplificar um zero com zero, e vai ficar 100 vezes 10. Então eu vou colocar separadamente o 100 sobre o 25, porque eu tenho interesse nisso. E o 10 eu vou deixar aqui fora, separado. Só que 100 dividido por 25 é 4, né? Vamos fazer aqui no cantinho, para quem não está entendendo. 100 por 25 eu posso simplificar, dividindo em cima por 5, porque termina em zero, então é divisível por 5. E dividindo embaixo também por 5, porque termina em 5. 100 dividido por 5, vai dar, vamos botar aqui, 20. E se 25 dividido por 5, vai dar 5. E aí fica fácil, né? Resposta 4, que é o que eu queria colocar aqui. x igual a 4. Fiz assim para todo mundo entender. Vezes o 10, que nem foi tocado ainda. Então agora, x igual a 4, vezes 10, 40. 40 é o quê? Tem que ver a unidade aqui, que está embaixo porcentagem, então é porcentagem. Então voltando lá, 40%. Aí está o resultado, então. Mas antes de terminar o vídeo, eu vou deixar para vocês duas tarefas. A primeira é inscreva-se no meu canal e dê like. E a segunda é resolva esse exercício similar a esse que foi feito. A resposta que vocês encontrarem, deixem na descrição do vídeo, que eu confirmarei se ela está correta ou não. Conheça também os cursos de matemática e física que eu estou enviando através de e-mail e pendrive. O link de acesso a esses cursos estará disponível na descrição deste vídeo. E para finalizar, eu agradeço a participação de todos que assistiram esse vídeo. E espero encontrar vocês em um próximo vídeo.